Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui de volta com mais um vídeo pra falar de um assunto super sério Eu não tô aparecendo no vídeo porque eu tô de pijama, eu não queria aparecer de pijama E também porque eu preciso falar de um assunto muito sério que venha a calhar a poucas pessoas E poucas pessoas estão sabendo, então mesmo que, nossa, ninguém te assiste E daí? Não perguntei, mas... O povo que me assiste tem certeza que vai ter a boa vontade de passar esse aviso importantíssimo pra todo mundo Porque eu tenho certeza que todo mundo que tem celular, né, mexe no celular enquanto está carregando Meu Deus, é o cúmulo da burrice, senhor Não é burrice, gente, você não sabia disso até hoje, até hoje Por quê? Porque eu vim ensinar vocês Eu vim ensinar, não, eu vim mostrar pra vocês, eu vim explicar o porquê Gente, esses dias, esses dias não, já faz um tempão que meu pai me falou isso Só que daí eu tava sem ideia pra gravar o vídeo e veio a cara disso Então, não aconteceu Meu pai me falou desse assunto, que era um assunto, assim, bem interessante Quer dizer que, disso, ele falou que ia me mostrar as fotos Eu não pedi, porque ele falou que, tipo, tem gente que mexe no celular Quando tá carregando, já chegou até a explodir a mão de uma pessoa Cara, eu não vou nem mostrar as fotos Eu também não vi, também não quero ver Mas, mesmo se eu tivesse visto, não ia postar no vídeo Porque eu sei que tem muita gente pequenininha, muitas crianças pequenininhas Que vê os meus vídeos Então, não é interessante pra essas crianças verem porque vão ficar traumatizadas, tá? Então, só crianças acima de 12 anos, é recomendado ver Recomendado Quem tem 10 anos, tipo, eu tenho 10 anos, pode ver, mas não é recomendável, sabe? Quem tem uns 12 anos, que já é uma idade um pouco mais acima Que tá no sexto, sétimo ano, já é mais avançado Já tem um pouco da noção da vida humana Por que, gente? Isso veio a calhar esse assunto porque eu achei interessante Porque todo mundo tá lá, celular tá carregando Assim, WhatsApp, Facebook e vendo vídeo Principalmente quando tá vendo vídeo é um erro É um erro, senhor Por quê? Vou explicar Ai, meu, meu, suporte Por quê? Porque você tá mexe Você tá vendo vídeo, seu celular começa a fazer barulho Você não escuta Por que você tá vendo vídeo? Gente, não dá certo isso Por que seu celular pode ter que explodir seu celular? Porque seu celular fica muito focado na bateria Ah, mas tá com 50% de bateria, minha querida Dá pra mexer Quem disse? Quem disse? Você tá mexendo, pode ser Vai que explode na tua mão, né? Carrega muita bateria e força o celular Gente, não faça isso de novo Por favor Tenha dó da sua vidinha Tenha dó da sua família aqui Se você fizer isso, você tá saindo da sua família E a sua família vai sofrer muito com isso Então, tenha dó E passe essa mensagem pras outras pessoas Eu sei que você tá falando assim Ai, que vídeo mais besta Que vídeo mais imbecil Tá bom Você pode me achar tonta Amitida Trouxa Idiota Mas Você pode me odiar Você poderia me eliminar da fase da terra Mas Passa essa mensagem Pra outras pessoas Porque se você gosta da vida de outras pessoas Né? Eu ia colocar até o site Na descrição do vídeo Só que eu não vou pôr Por quê? Porque pode ser que uma criança pequenininha Vai lá e veja Fica traumatizada Então Não vou Não vou colocar isso Então Por via das dúvidas Tanto porque esse site Eu teria que Que arrumar ele E eu ia ter que pedir Pro meu pai o site E daí eu ia acabar vendo as fotos Então isso que é uma coisa Que eu não quero ver Porque eu tenho só 10 anos Não quero ficar traumatizada Pro resto da minha vida Certo? Ai, você tá no quinto ano A gente tá na hora de crescer Daí Cresce na hora que eu quero E eu tô no quinto ano, tá? E daí? Então, gente Eu acho que isso aí É um assunto muito sério E muito interessante De você falar Com outras pessoas Porque você tá prevendo uma vida Mas enfim É tudo isso que eu acho Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo E tchau Passe essa mensagem Pra outras pessoas, hein? Tá? Essa mensagem está aí Nas suas mãos Grande beijo E tchau 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 Tchau